Olá pessoal, não falava com vocês desde há 30 segundos atrás, agora é o resultado do livro do Bruninho que estava em pontas no vídeo e que eu ainda fiz uma piada mas cortei 135 comentários, participações, então não é que este Magano teve mais participações do que a Jodie Picou? Ou seja, isto quer dizer que eu para a próxima vou cobrar 50 euros, ah pois é meu amigo vamos ver a quem é que calha que a bateria está a acabar Ruth, olha a Ruth, epá, estou muito contente a Ruth é uma pessoa que chegou cá ao canal há poucos meses mas acho que já comentou todos os meus vídeos de 5 anos de vídeo epá, foda-se, que é mesmo assim estou super contente, Ruth, ih caralho, olha, duas pessoas que estão aqui há anos assim é que eu gosto, juro para mim é sobre que não fiz batota Ruth, manda-me a tua morada para mandar o livrinho do Bruno beijinho meu e do Bruno